O peixe. Gente, eu recebo essa pergunta sempre, tem gente me perguntando assim, Mãe, por que você desenha os peixes? Por que você faz tão peixes? Tem gente que me diz, aquele cara dos peixinhos, só faz peixinho? Aí quando eu comecei a fazer os gatos, foi interessante, teve gente que já falou, Ah, mas eu gostava mesmo quando você fazia os peixinhos. A gente nunca vai agradar todo mundo, né? E também não é pra agradar que a gente faz, pelo menos eu, como artista, eu faço o que eu gosto, porque me agrada, se agrada as pessoas ou não agrada as pessoas. É legal quando agrada, sim, é legal quando você vê que tem gente que curte, e a gente fica chateado quando a pessoa não gosta, mas é a vida, tem gosto pra tudo, né? Mas o porquê do peixe, na real? O peixinho, ele é, ele vem na minha cabeça, é uma das primeiras memórias que eu tenho. Sabe quando a gente é bem novinho? Quando a gente é bem novinho, e aquelas primeiras memórias, que são as primeiras coisas que a gente lembra, entende? A gente lembra de gosto, de comida, da avó, do vô. Uma das primeiras memórias que eu tenho, assim, era dos peixinhos que tinham no quintal da minha casa, quando eu enchi o rio. Eu morava num lugar onde vinha uma lâmina d'água, não chegava a alagar, ficavam aqueles banhadinhos, eram caminhos lindos, o Vianelo, lá em Jundiaí, grande Jundiaí. E aí, ali vinham peixinhos, principalmente peixes e águas temporárias. E vinha um peixe em especial, que era o cará. É um peixinho que tem aquela pintinha, que é esse peixinho que eu faço normalmente. Eu fazia na época, eu sempre desenhei muito peixe, porque me empolgava aquela questão da lâmina d'água. Como é que alguém pode viver, como é que um ser pode viver em outra atmosfera? Pra mim, aquilo era uma coisa muito louca. Eu sonhava ver peixes coloridos, eu queria ir no aquário de Santos, que eu fui conhecer muito depois. Mas o fato é que eu pegava aqueles peixinhos, eu comecei a montar aquários. Eu caçava aqueles peixinhos, botava na água, e nos aquários, eu e meus irmãos. Até hoje eu faço isso, hoje o meu ateliê tem um lago, onde eu crio meus peixes. E ali tem peixes que eu comecei criando em aquários. Peixes muito antigos. Eu cheguei a ter muitos aquários em casa, e me especializei na época nessa coisa. Porque eu gostava de ver a transparência, o vidro sempre me atraiu, a lâmina d'água, essa coisa da transparência, que é uma coisa que eu acabo passando no meu trabalho, de certa forma, eu acho, por causa desse gosto, que eu não sei direito o porquê, mas isso sempre me empolgou. E por que o cará, em especial, ficou? O cará, esse peixinho que eu tô desenhando aqui, que a Rê tá acompanhando, eu gostaria que ela ficasse bem aqui, no peixinho. Obrigado, Rê. Esse peixinho aqui, que pra mim é o cará, ele tem essa marquinha atrás, assim, é uma estilização, é o meu jeito de fazer. Ele é um peixe muito resiliente, ele é um peixe que ele, quando no lugar não tem mais cará, é porque não tem mais nada. ele é difícil, ele é lutador, ele briga, ele é super territorial, e ele tolera muita interferência humana, e cada vez pior a interferência humana. Esses dias eu fui num lugar onde eu costumava pegar com peneira os carazinhos, né? Não tem mais nada nesse lugar. Então a gente percebe isso. E com o passar dos anos, esse peixinho foi ficando como um símbolo, como tudo no meu trabalho, acaba virando um íconezinho, é o peixe. Pra mim ele é um sinal da resiliência, da resistência. Você vai em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar um brasileiro resiliente, trabalhando, vivendo, correndo. Aí eu peguei e dei pra ele as cores verde e amarelo predominantes, né? Porque gosto um bocado, eu sou meio, sou muito orgulhoso de ser brasileiro e ter as cores do Brasil. E ser brasileiro sempre foi muito legal pra mim, assim, no trabalho, na questão das cores e tudo mais. Então o peixe acabou tendo essa representação, essa coisa do ser o cará, ser resistente, né? Como o gato é resistente. Eu gosto do gato, ele tem sete vidas, né? Então hoje eu acho que o recado que a gente pode dar, que a gente pode esperar, né? Nesse peixinho aqui que eu tô fazendo, é numa época de pandemia, vamos ser resilientes, vamos ser mais fortes que o vírus e fazer o que a gente puder, né? Pra gente e pro outro, pra gente passar por essa daí, todo mundo, né? Numa boa, com saúde, é isso. É isso.